Então vamos conferir as novidades da semana agora no servidor chinês, que sim, tem muita notícia boa aí, que como vocês estão ligados, né, vem muita coisa do chinês para o global. Teve alterações aí no Mercado Arena de Honra, teve alterações na Persephone antes dela ser lançada no servidor global, já teve alterações nela aí também. Tivemos também alterações da vontade, sei lá, nem tudo eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, o que eu consegui eu vou apresentar, mas que saiu as notas de atualização do chinês que está rodando aí, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então como tem algumas coisas que eu consegui identificar que está fazendo sentido, aí estou com maior credibilidade aí nas notas de atualizações. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é a Awakening, então bora lá. Olha só, para começar, vamos só dar uma pincelada aqui nos eventos, nos eventos tem nada demais aqui, o evento que não tem muito tempo, né, que não vem esse evento global, mas aqui no chinês ele é melhor, tá? Como, ah, porque assim, é só tem dois eventos aqui na semana, né, então é isso, né, não tem banner inédito, isso aqui é normalmente a semana do chinês, é três semanas normalmente, só assim. Temos o evento dos parabéns camos e esse daqui que está dando recompensas muito boas, mas do Mutant que fica atrás do global, beleza? Ó, outro detalhe aqui também, tivemos atualização na vontade estelar, porém a minha conta está no level 54, estamos quase chegando no level 55, então não tem vontade estelar aqui ainda para mim. Mas já tem aqui a informação que o Cax, né, ele postou, e eu vou mostrar para vocês aqui os personagens que teve, o sua, como é que fala? Foram acrescentados na vontade estelar. Lembrando que na vontade estelar, quando você coloca um personagem lá, quanto mais episode ele tem, mais bônus ele dá para o seu vontade estelar, e ele também recebe mais bônus também. Então, aqui na minha destino que eu separei, aqui para apresentar para vocês, temos aí o Mito, é um cara assim que todo mundo gostaria de ter full 5, a Iori Divina. Ele foi acrescentado no físico, tá certo? Top pra caramba, diga-se de passagem. O próximo aqui é um que geral tem upado para a nossa alegria, Cano de Gêmeos, o Aiora foi no físico, Cano de Gêmeos no cósmico. Outro que é um personagem que nem todos tem, mas é um personagem que todos deveriam ter, inclusive, né, é o Doku Divino. Então, ele vai entrar aqui no defesa, tá certo? Outro que é um personagem que nem todo mundo tem, e nem todo mundo quer, e nem eu mesmo recomendo vocês uparem ele. Já de cara, sim, e eu acho que eu tenho ele na minha conta, que é o Caim de Gêmeos. Isso mesmo, Caim de Gêmeos, ele também vai ser acrescentado, ele vai entrar no controle, junto com o Rock de Golem, né? Então, quem pegou o Rock de Golem, pelo menos ele, já dá para pegar aí uns upskill aí, quando está fazendo os sumos. Então, pelo menos o Rock de Golem sai barato aí. E para fechar, outro personagem que ninguém gostaria que fosse inserido, né? Quer dizer, só que é o Poe, obviamente, de Gêmeos. Ele está no suporte. Então, esses aí foram todos os personagens. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis personagens, que será acrescentado na Vontagia Estelar. Então, na próxima atualização de Vontagia Estelar, no servidor global, provavelmente teremos esses personagens também. Outra atualização que temos aqui é da Mercado da Arena de Honra. De acordo com o que foi divulgado também, teremos cinco novos volumes de habilidade aqui. Isso faz com que, agora, a cada cinco semanas, a gente conseguia pegar um upskill do personagem que a gente desejava. Agora, talvez seja a cada seis semanas, né? Vai acrescentando personagens novos, mas, pelo menos, foram personagens interessantes. E, aqui, no chinês, já tem uma rotação de quem já tem aí a sua atualização. Milo Divino. Isso mesmo. Milo Divino, ele estará aqui, junto com o Xun Divino, com o Cano de Gêmeos, né? Que foi acrescentado na Vontagia Estelar e também no Mercado da Arena de Honra. E também na Pool, no servidor global, recentemente. O Gestalt, que ainda está como exclusivo de Banner. E Caim, também, que está como exclusivo de Banner, junto com o Milo Divino. E não havia falado isso no vídeo da atualização da Semana do Global, oito de manhã. Se você não viu, vou deixar indicado nos cargos também. Possivelmente vai demorar aí, um, dois meses, para chegar essa galera aí. Que eu acredito que vai esperar eles serem lançados na Pool, né? Vai sair Banner deles e eles serem acrescentados na Pool. Mas não acho que vai sair os três na Pool no mesmo mês, né? Tipo, março já vai sair os três na Pool. Acho que até abril acrescenta os três. Embora o Araashiki, ele foge dessa regra, né? Mas o Araashiki tem a regra do CR. Todos os personagens que tem CR, né? Normalmente tem volume de habilidade aqui. Então, tem esse lance também. E até mesmo, acrescentando esses três personagens, a gente pode esperar que eles possam receber também Cloffy Repair ainda em 2022. Será? O Cano de Gêmeos é um dos personagens mais antigos, que não tem Cloffy Repair no game, inclusive, né? Deixa eu ver. É ele e o Shun Divino. O Shun Divino é o personagem mais antigo, que não tem Cloffy Repair. Depois vai para o Cano de Gêmeos, que depois vai para o Kanathos, que eu espero que pule, né? Então, é isso. Se eu não estiver errado, é Shun Divino, mais antigo, e depois o Cano de Gêmeos, beleza? Então, tá aí, pelo menos, isso aqui a gente conseguiu visualizar que teve alterações e, possivelmente, eu acredito que teremos seis rotações, uma rotação a mais, eu não sei. Enfim, eu não sei se a GT ela altera. A GT ela altera? Eu acho que não, né? Outra alteração que tivemos também é referente à Persephone, tá? Então, ela ficou melhor para o PVP e pior para o PVE. É, mas antes que a gente fale da Persephone, não esquece de deixar aquela moral, né? O seu like, vocês estão ligados, né? Com a sua inscrição, se possível compartilhar. Vamos fazer uma gameplay aqui da Persephone, porque não tem mais Persephone nos duelos sagrados. Aqui, a gente, a Persephone é um pouquinho confusa, né? Mas uma informação que eu tinha passado quando ela foi lançada é que o dano registrado no inimigo é o dano que ele sofre e não o dano que, não fala? Ele acumula o dano que ele sofre, é isso, né? Eu não lembro se eu falei isso antes ou não, mas enfim. Eu acho que eu estava falando outra coisa. O dano que ela vai causando, sei lá. Eu esqueci como eu tinha falado anteriormente. Mas enfim. Então vamos aqui fazer aqui a apresentação da primeira alteração da Persephone. Infelizmente, tem que ficar esperando esse tanto de galera aqui. Primeira alteração é o que ela vai ser melhor para o PVP e pior para o PVE. Agora é referente ao registro do dano. Antigamente, o registro de dano era 90% do PV máximo do inimigo. Então não conseguiria dar kill no inimigo se ele estivesse com o PV máximo, né? Então agora consegue, porque vai ser o PV máximo da Persephone. E a Persephone tem PV infinito. Então provavelmente o inimigo curou full life e tomou aquele dano lá que, tipo, o inimigo tem 200 mil de ponto de vida. Aí a Saúl ficou curando, mas você ficou lá dando aqueles tapinhas do, como fala, do Aldeba, do Orfeu e o inimigo foi curando, foi curando. Aí a Saúl conseguiu curar mais de 200 mil na vez do inimigo, vai lá 200 mil, porque a Persephone já vai ter aí 957 mil de vida para poder causar no inimigo. Então essa aí é a primeira alteração que a Persephone teve, tá? Então vamos bater aqui nesse inimigo para acumular o dano nele. Só vai pular a vez dele, tá? Eu espero que acerte o status aqui. Beleza, então é isso. Aí vamos registrar o dano dele aqui, beleza? Só que aqui obviamente não tem como calcular o dano direito, mas enfim. Agora a segunda alteração, isso aí já estava, se eu não me engano, depois que ela foi lançada, né? Você vai atacar, você vai acertar aqui e já, vocês viram que saiu o dano branco? Ela já causa o dano na sua skill 2. Saiu isso no Jamial, teve alguma gameplay? Eu acho que ela estava causando zero, não sei se era bug. E foi corrigido porque no chinês tem bug também, tá galera? Não é só o global não. Enfim, foi corrigido aqui como vocês puderam ver. Ela já causou 52, eu bati ali, mas não era para ter batido não. Vai causar um pouquinho mais de 52 naquele inimigo ali, ó. É, bateu 52 de novo. Enfim. Então é isso, vamos bater nele aqui de novo. Para ver o tanto de dano que vai ser acumulado no inimigo. Então ela ficou melhor, né? Porque dependendo da situação, principalmente quem não deixar a skill base nível 5, né? Inclusive eu vou deixar nos cards aí o vídeo. É, bateu ali 52 mil. Vou deixar nos cards o vídeo de 5 sugestões de upskill da Persephone, né? Caso você ainda tenha dúvida, ou não tenha 80 livros, ou não queira gastar 80 livros na Persephone. O que que acontece? Você dá o ataque base, beleza? E ativou aqui a semente, né? Principalmente build 1, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 4, 3, por exemplo. Lá eu dou mais detalhes do que que você vai ficar com essa plimanca. Como seria? Teorizando como ela seria. Aí no caso, você tem aqui a skill 1. Ativou a semente, beleza? Lá o matinho nele. E você usou a skill 2 e ela não ativou a semente. Porém, vai estar acumulando aquele dano do inimigo até o momento que ela vai ativar a sua skill 2. E aí ela vai dar kill no inimigo de tanto de dano que talvez, né? O inimigo já sofreu. E outro detalhe, também, ah não, eu tinha falado antes, cara, o dano que o inimigo causasse, ele sofreria de dano. Porque eu falava que era ótimo pra Orfeu, Thanatos, era horrível contra Juni e Saori, né? Que elas não causam dano. Eu falava isso antigamente, né? Da Persephone. Então essa aí foi a alteração da Persephone. Então foi um buff até interessante, né? Foi um nerf pro PVE, porque ela causava, armazenava o dano acumulado no inimigo mesmo, né? Então no boss da legião ele tinha infinitos milhões, né? Era infinito a vida do boss. Então você conseguia, tipo, ficar fazendo mais do que o infinito no boss. Então é pra deixar balanceado o PVE aí. E ela, não sei como ela vai ser agora no PVE, né? No chefe da legião, na verdade. Também já chegou aqui a skin do Ayori, galera. É uma skin que tá muito bonita a apresentação dela. É assim, ele tá legal porque ele tá com de capa, né? Que capa jaqueta, né? Tem vários Ayoris ali no fundo, fazendo a sua investigação. Deve ser o Detectivo Ayori. Já tem lá no NenLives também. Eu postei como que tá as skills dele também. Na gameplay de divulgação dele. Se vocês não viram, vou deixar no comentário fixado também. Que os raios, inclusive, finalmente mudou, né? Os efeitos. Os raios estão vermelhos. Tá bem bonito. A qualidade lá é a qualidade de rede social. Mas dá pra você ter uma ideia como é. Então, tem aí outra novidade que chegou aqui. O próximo tema que ficou confuso. Então, só vou ler pra vocês que eu nem sei o que seria. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários também. As novas recompensas do pequeno universo são atualizadas para flores de lanterna e contas de tubarão. Então, eu não tenho a mínima ideia do que que seria isso. Pelo que eu entendi, seria alguma alteração de recompensas. Vou alterar aí pra flores, alguma coisa. E tubarão, não sei. Como assim tubarão? Então, eu não entendi o que que seria isso, tá galera? Mas tá aí. Quem souber, deixa aí nos comentários. Pra eu saber também, colocar no comentário fixado junto com o vídeo lá do Ayori, beleza? Outra nota que saiu aqui também, que eu não consegui entender ou identificar. É, a caixa de material do tecido sagrado ou de tecido sagrado é atualizada para a caixa de material de tecido sagrado da consciência Laia. Parece que eles alteraram o nome e é isso. E prosseguindo aqui, caixa de material de tecido sagrado, de tecido sagrado, de gargão roxo. O título de recompensa é atualizado para o Yui. Então, pelo que parece, eles vão fazer somente alterações aí de alguns títulos, mas enfim, não é tão importante assim. Pensei que ia fazer alguma alteração aqui, mas não fizeram nenhuma alteração aparentemente aqui pra gente também. Inclusive, vamos ver agora se teve alteração, é, lançamento de mangá, né? Que, antigamente, os servidores chineses ficavam com três mangás na frente do global, agora já igualou, porque eles não estão lançando mais o mangá. Outra nota aqui também, que não sei o que que seria, é, nova exibição diária do progresso da aquisição de favorabilidade de interface diária. É, eu já vou falar pra vocês o que que é isso, tá? Mas é uma coisa, um novo PVP, né, que lançou aqui. Eu não sei se é PVP, mas tem isso aqui, ó. Vocês conseguiram identificar uma diferença? Então, é essa parte aqui em cima. Eu não sei o que que é isso. É, ficou gravando como torneio do touro, torneio do relógio. Torneio do relógio, pensei que poderia ser relógio do fogo. Mas eu clico aqui, não sei se é um time pra enfrentar, vai ter hora pra ativar esse negócio, se é PVP. Eu acho que pode ser PVP, porque tá na área de PVP. Temos a galera aqui com skins top, tem como clicar aqui também, vai mudando. Pô, a interface tá bem bonita aqui, mas eu não sei o que que seria isso. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários também. Vou traduzir, tava falando que você poderia competir com algum amigo, não sei o que. Tava muito confuso e como não tem gameplay, tá difícil aí saber o que que é. Mas, isso aí vai chegar em breve aí no global, talvez, né. E tem uma coisa de favorabilidade que eu falei pra vocês, é aqui. Você ganha, ganha favorabilidade. É como se fosse talvez um ranqueamento, alguma moeda, alguma coisa a ver com essa interface aqui, tá certo? Inclusive, eu acho que tá muito tosca aqui, eu não sei como é. Eu não sei se são os campeões dos duelos da Arena de Honra, enfim. Teorias, teorias, tá? E pra fechar, uma nova atualização aí, é pra dividir Cosmos, galera. Finalmente, nós poderemos dividir mais Cosmos também. Agora, nós estamos com um limite de 100 Cosmos para dividir, isso mesmo. Então, nós poderemos otimizar o nosso tempo de ficar fazendo muita merda aqui, que coisa chata, até 200 e depois trava. Aqui chegou no global também, o contador de amizade diário, tá certo? E mudança da interface também, mas é isso, tá galera? E eu não consegui identificar mais nada no momento do servidor chinês. Se você ficou sabendo de alguma coisa que eu não disse aí, deixe aí nos comentários também, beleza? Quem sabe em vídeos futuros eu comente aí pra vocês. Então é isso, vou ficar por aqui, para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados no nosso cartão, até isso na tela, valeu e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri